Baterias de lítion, é galera, para você que começou há pouco tempo na montagem aí, não faz ideia o que era antigamente, essas baterias aí vieram revolucionar a montagem de imóveis basicamente, elas não viciam, elas deram um tempo excelente para você trabalhar com a máquina, e é o item número 1 aí, e nosso item número 2, as brocas multifunção, eu particularmente só conheço dessa marca aí, eu até tenho um outro vídeo no canal aí testando elas, mas é uma broca excelente, ela fura metal, madeira e concreto, tudo na mesma broca aí gente, então é um produto muito avançado aí e acelera muito o processo de montagem, o terceiro item aí, acho que muitos não tem, e é os coletores de pó, coletores de poeira, para você que não quer deixar aquele, aquela sujeira, nem pode né, mas é, tem aí no mercado já vários tipos de coletores de pó, tem coletores de pó aí a partir de 10 reais você já acha, e é muito fácil de fazer o furo ali e colocar ele, nosso quarto item aí, o nível a laser, né, eu tenho, eu uso, e é excelente aí para você fazer instalação de cozinha, de painéis, não tem comparação gente, com o nível manual tá, é um excelente produto para você ter aí nas suas ferramentas tá, e o nosso quinto e último item aí, são as mochilas para ferramentas, por incrível que pareça, até um tempo atrás, é, alguns anos, poucos anos atrás, isso não existia gente, você tinha que dar um jeito de carregar com alguma outra coisa, mas hoje já tem algumas marcas aí, que já fazem a própria mochila, e é muito funcional isso aí gente, para você carregar suas ferramentas, tá, você ajeita tudo ali, leva tudo, muito fácil de levar, tá, então é basicamente isso aí, esses cinco produtos que eu queria mostrar para vocês, e para você aí que gostou do vídeo, tá, se inscreva, é, e deixa o like pessoal aí, como sempre, valeu, um abraço.